Quantas éguas me encontro de ti, quanta dor eu sinto agora O distante não lembra de mim e nem sabe que os meus olhos choram O distante não lembra de mim e nem sabe que os meus olhos choram Eu preciso voltar de vez pra matar esta grande saudade Se na vida tão louco te amei Como posso, como posso ter felicidade Sou igual as nuvens e o vento Pra longe o tempo levou Nossas juras não foram cumpridas E o destino nos separou Nossas juras não foram cumpridas E o destino nos separou E no trem da ausência eu fico E não sei quando mais voltarei Se não posso ficar mais aqui Pra vir hoje Pra vir hoje Pra vir hoje E a melhor para ti Maravilha